Então, eu passei duas demãos da tinta mafinha aqui, ó, tá? Tinta PVA. E agora eu vou utilizar o Slim Pamping que vem no kit, né? O relógio também, tá, gente? De verdade. Eu vou escolher aqui esse motivo, que você pode escolher o que você quiser. Eu vou rasgar, tá, gente? Vocês me perdoem, eu adoro rasgar. Eu vou molhar aqui na água, meu papel, ó, molhei, coloquei todo na água, tá? Vou pegar aqui, colocar aqui no meio do papel e vou tirar o excesso de água. Tanto você pode usar cola gel, como você pode usar a termolina leitosa, tá? Tá. E eu tô usando aqui uma cola branca mesmo, tá? Tá. Ó, vou passar aqui a cola branca, onde eu quero passar o Slim. Não tem problema, que saia fora um pouco. Eu venho agora com o meu Slim, ó. Pode ser seco também, a gente. Pode, pode ser seco, é que eu gosto de molhar. Aí eu venho aqui, ó, molhei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu estêncil, que aqui tem o estêncil, ó, que forma todo o reloginho. Aqui tem os números, as numerações, aqui tem as partes que eu vou colocar na parte de cima. Eu vou pintar aqui, nessa parte que eu vou sobrepor, eu vou utilizar essa parte, tá? Então eu venho aqui, ó, coloco o meu estêncil, tá, ó. Coloquei meu estêncil aqui, eu venho com o pincel Pituá, um pouco da tinta azul. Essa aqui é a tinta PVA. E aí eu venho aqui, ó. Sem medo de ser feliz. Vou só esfumando bem, ó. Aqui eu venho e vou colocar também aqui, ó, formando aqui, é tipo um tijolinho, tá? Só que eu vou colocar na mesma tonalidade. Eu poderia colocar aqui um tom de bege, marrom, mas eu vou colocar com a mesma tonalidade do azul. Pouquíssima tinta, você vê que eu tô com uma mão bem suave, tirando sempre o excesso. É muito prático, eu falo que o estêncil é muito bom de se trabalhar. Pode deixar ali um pouco manchadinho pra ficar umas partes mais escutas, mais claras. Aí você escolhe fazer, cada um tem um estilo de pintura, né? Sim. Posso deixar, eu tô deixando aqui mais clarinho, que tá onde dá sombra. Aqui eu tô deixando mais escuro, e aqui onde dá luz eu tô deixando um pouquinho mais claro. Eu espero secar, ele tá úmido ainda, espero secar. Aí eu vou passar uma mão do verniz acrílico, pode ser o brilhante ou o fosco. Ok. Tá, eu até gosto de secar bem. É, quando secar bem, vou esperar secar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu, o meu estêncil novamente. Olha, bem aqui tem uma marquinha do furinho, eu vou adaptar bem onde tá o furinho mesmo, ó. Coloquei bem aqui. Aqui, ó, bem certinho aqui. Coloquei aqui certinho, tá? E eu vou fazer agora, utilizar com o pituar, e vou colocar o preto, tá? Pra fazer a numeração. Tá. Vou tirar bem o excesso aqui, e vou fazer isso aqui, ó. Pintar os números. Isso, você pinta todos os números. Quer um pouquinho mais escuro? Volta, tira, e vai... Depois, você pode secar e dar uma segunda de mão, tá? Aí ele pronto, que delicadeza, gente. Olha. Lindo. Retirei, olha como que fica, tá? Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou esperar secar, mas no caso, eu já vou passar aqui a cola. Ó, cola branca mesmo, tá? Você passa a cola branca. Estica bem. Principalmente nas laterais, assim, né? Pra fixar bem. Faço toda a cola. E eu venho aqui e colo, ó. Bem certinho aqui, ó. Eu tô sobrepondo. Ele vem certinho. Pronto. Sobrepus. O que que eu vou fazer? Um pouquinho de... Com meu pincel... Esse pincel chanfrado. Tiro o excesso aqui um pouco. E vou fazer uma sombrinha aqui, ó. Só uma sombrinha. Pra dar essa nuance do azul, ó. Com o pincel chanfrado. Tá? Espero secar. Aí, o que que eu vou fazer? Esperou secar, aqui num buraquinho, aqui, ó. Eu venho com o pincel mesmo e dou um furinho aqui, ó. Ó. Furei. Ó. Coloca a maquininha. Vem essa borrachinha aqui. Ó. Aí você vai colocar... Esse aqui também, o douradinho. Aí você coloca as numerações. Primeiro você fecha. Aqui você vai fazer isso, ó. Rusquear. Tá? Rusqueia. Aí você vem, ó. Colocando... Pra colocar isso aqui. Aí você coloca... Primeiro ponteiro de horas. É. É isso? Esse é o de... Não, esse é o de minutos. Não, de hora é esse, né? Ah, esse é o de primeiro de minutos. Depois esse. Horas. E por último segundos? Por último segundos. Ai, que legal! Olha isso! Tintum! 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 A CIDADE NO BRASIL